E aí galera, hoje eu trago pra vocês todas as novidades da atualização, tudo que mudou, tudo que veio para o Fortnite na atualização 15.10 Então vem comigo desde a primeira temporada trazer novidades pra vocês, não é hoje que vai ser diferente Deixa o like nesse vídeo que o seu like é muito importante, ativa o sininho de notificações E se você gosta do meu trabalho, pô, hoje eu acordei 5 horas da manhã Apoia, apoia também, joga na loja aqui, ajuda demais E eu fico muito grato mesmo, beleza? Então bora lá E olha só o que eu recebi da Epic Games de presente de Natal, um presente da Epic Games, aproveite E olha que legal, eu recebi aqui, irmão de batalha, gesto embutido, não esqueça do seu amigo, peludo, favorito, parte do conjunto grute Recebi também, deus do trovão, gesto embutido Mas tudo isso a gente já tinha, né? Eu não sei porque eu recebi agora, tá? Ferramenta de coleta, será que bugou? O que é isso? Gesto embutido Será que eu não tinha desbloqueado e eles me mandaram agora? Eu não tô entendendo, porque eu já lembro disso aqui Eu tô ficando maluco, comenta aí embaixo Vitória Von Dog, ô, esse aqui eu não lembro, hein? Se tinha, eu nunca usei Temos também, ó, Vendaval E 50.000 XP, uau Eu já tô no level muito alto, guys Eu já tô no level aqui, ó, cadê meu level? Alô, Epic Games, como eu já levo aqui? E achamos aqui, olha o nível que eu tô, 156, galera Temo brabo E eu já desbloqueei todos os estilos Safira, tá? Comentem o nível que vocês estão aí embaixo, eu tô no 156 E o Topazio vai ser o próximo, que eu vou começar a desbloquear no nível 160 Olha que top o Topazio Além disso, mais pra frente a gente vai ter os outros estilos também, subindo de níveis, né? E uma das principais novidades dessa atualização 15.10 de Fortnite É o modo desempenho, sim, você que tem um PC mais fraco Sim, é pra rodar melhor, tanto no meu quanto no seu Mas pra isso, você vai precisar desinstalar a atualização ali de gráficos, o que parece E o seu jogo vai ficar com mais FPS e você vai poder jogar de boa É como se fosse mais ou menos um PUBG e um PUBG Mobile Ele é muito mais level, é o mesmo jogo, mas o gráfico perde bastante Mas o importante, às vezes, é mais FPS Quanto mais FPS, mais balita na cabecita Então fica ligado que você vai poder fazer essa mudança no seu PC e ter mais FPS E também, a princípio, parece que pros consoles também vai ter isso Então é muito legal, porque o Fortnite, às vezes, tá ficando só pesado Eles pensaram na galera mais também, né? Que tem um PC não tão bacana, um PC não tão monstro Então isso é bem bacana Fica ligado que essa atualização é importantíssima Desempinho chegando aí nessa atualização E muita coisa vai mudar, porque o Natal tá chegando sim, o Papai Noel tá vindo aí, meu amigo E olha só, pra não deixar você na mão, vou mandar um apresentão pro filhão aqui agora E bora premiar com essa skin top Saqueadora de biscoito Vamos achar alguém aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Pode ser você mesmo, aqui ó Annie Foster, parabéns filhona Obrigado por seguir o pai no Twitter, seguir o pai no Instagram E sempre tá acompanhando os vídeos aí Tá presenteada com essa skin Beleza? Entregue pra ela, galera E agora bora pras notícias E olha só quem tá voltando pro Fortnite também Sim, o modo Air Royale O modo dos aviões a gente já teve aqui algumas vezes passando pelo Fortnite Ele está voltando de novo Sim, vai ser muito doido Além disso também, está voltando a tempestade de estilo neve, né? Porque é Natal chegando, é Papai Noel É mudar tudo, cara E essa neve vai chegar sim Mas cara, é Natal, né? Tem que ter uma decoração Tem que ter tudo pelo mapa agora nessa nova atualização Vamos ver se vai ter aquela árvore de Natal no lobby Que a gente resgatava presentes, que foi sensacional Tomara que isso volte Cara, isso foi um sucesso E com certeza vou estar abrindo os meus presentes da Epic Games Junto com as minhas filhas igual eu fiz no ano passado E por falar em lobby É, volta pro lobby Vazou a nova imagem do lobby de Natal Como vocês estão vendo na tela Bonitão, rapaziada Demais E olha só que louco Reparando aqui na foto que eu estou vendo nesse momento A gente consegue reparar Que provavelmente vai voltar aquele bonequinho de neve Que a gente coloca a roupa do bonequinho de neve A gente, é um item, né? E blã Entra no bonequinho de neve e fica disfarçando Provavelmente isso volte Também aqui na imagem a gente vê A árvore de Natal com os presentes embaixo Exatamente a mesma árvore de Natal do ano passado Como eu falei pra vocês Então os presentes de Natal estão voltando Ele é demais mesmo E como eu tinha falado agora há pouco Acabou de vazar essa imagem Então sim, a neve também vai voltar pro mapa Mas como vai ser um mapa com neve e terra e areia Vai ser uma loucura, né? Só aguardando pra ver E também duas skins grátis Olha que da hora A Epic Games mandou pra gente Essas duas skins que estão na tela A primeira Snowman Dessa skin bem divertida Estilo meio peixoto, né? Ela meio engraçada Mas eu gostei Fofinha E é de graça, mano Então você não pode perder pra resgatar ela aí nesse Natal E essa aqui é top Parece de pro player A Frost Squad Muito linda também Tá chegando de graça pra vocês Nesse Natal E também a gente tem Três armas novas Uma dela é O lançador de bola de neve, né? The Big Chill E também não parou por aí Chegou no Fortnite agora Já tá no jogo Dragon's Breath Sniper Essa tá braba Olha só Né? Ela é uma sniper muito braba Tem alguns detalhes ali de fogo Uma coisa meio talvez vulcão Será que o vulcão volta? Não sei É só uma teoria aí Básica Bem, bem Nada a ver Mas também a gente tem um reload dela De 2,5 segundos Que leva pra carregar Ela vai dar um tiro A cada vez E temos um dano de 116 No corpo Com certeza Se acertar a cabeça O cara volta pro lobby Além disso A gente também tem a Lever Action Rifle Que vocês estão vendo na tela Ela é uma A princípio é um rifle, tá? Eu não cheguei a jogar com ela ainda E ela tem Um reload de 5,5 segundos Ela dá vários tiros E também tem 9 balas no pente O dano dela é 58 E a raridade dela é épica Todas essas skins que vocês estão vendo na tela Também estão vindo uma versão do Duende ali Feminina Temos também skins do Angels, né? Tipo de congelante Skins vazadas que vocês estão vendo aí Tem várias bem legais Eu fiquei com vontade de pegar essa skin da Duende aí Que vocês estão vendo verde Achei muito da hora ela Comente aí embaixo Qual que é a skin que você mais gostou dessas E qual você mais está aguardando No Fortnite de Natal E olha só que loucura também Como vocês estão vendo na tela Os desafios do Wakanda Forever Estão chegando Sim, o Pantera Negra vai vir Aí a gente não sabe A gente já falou há muito tempo Que o Fortnite demorou pra colocar essa skin Até vai ser colocada Fora da temporada da Marvel A princípio Mas vem sim E além disso Vai ter os desafios do Wakanda Forever Será que vai ser pra resgatar Essa skin? Tomara que sim Porque nada mais justo Do que ela vir para o Fortnite E também está vindo um novo evento aí Do Fortnite Chamado Portal Olha só O que será que se refere? Será que o papai não vai chegar no Fortnite? Não, eu acho que não é isso não Mas está vindo um novo evento aí também Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da gameplay Com as novas armas do Fortnite Bora, bora galera Então agora a gente vai cair aqui Deixa eu ver Deixa eu ver em bosque Vamos ver se a gente consegue achar Aqui em bosque Sim O nosso objetivo As armas novas Papai Noel Manda pra nós Vai, capricha Caraca É isso Olha o que eu falei pra vocês A arma nova está nas nossas mãos Caraca Que sorte Dano 55 Cadê se tira 1,5 Tamanho do pente É 9 E o tempo de recarga É 60 Tá Show mano Deu sorte Vamos ver como que ela funciona Já Nesse inimigo aqui da frente De Papai Noel Papai Noel Você Foi gente boa 12 Caraca Achei duas armas Vou fazer a double pump Irmão Vou fazer a double pump Você duvida? Vocês estão duvidando Irmão Vou fazer a double pump Vou deixar essa sniper aqui Vou fazer a double pump Cadê ele? Ele está aqui já Amigo Onde está você amiguinho? Boa 12 Não Agora vamos jogar certo Fazer a double rifle Tá ligado? Double rifle Papai Aqui Beleza Agora a gente só vai Cadê o cara? What? What? O cara está me atirando Com o novo item Mano Aí man Cheguei Wow No scope Guys Caraca Irmão Caraca Olha essa jogada Essa aqui vai pro meu Instagram Baby Caraca Irmão O cara ficou em choque Guys Não, não Essa aí foi sensacional Irmão Ah Mano Metiu no scope No cara É isso É aquilo que eu falo Né guys Ó Passando-lhe o trator É Bora Vamos ver como é Essa nova arma Testar no bot Ela é boa É legal Legal É legal É legal É legalzinha Aqui Você que eu quero testar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Pera aí irmão Nós vamos fazer um teste Entendeu Cadê você É teste Olha lá Ele subiu a escada Apagar 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 Pega a cabecinha 110 No corpo 55 Na cabeça 110 Beleza É isso guys Esse é o novo rifle Beleza E que legal também Que foram adicionados sons No Fortnite Pro evento do ano novo Que tá chegando aí mano Vai ser da hora Eu nem sabia Tamo sabendo hoje Vai ter um evento Do Fortnite Do ano novo Então se liga Que vai chegar Volta pro lobby Respect the father Respect the father Volta pro lobby Seu marginal Seu marginal Volta pro lobby Respect the father Respect the father Volta pro lobby Só na moral Só na moral Quando comecei Eu não era ninguém Só um sujeito Com